E aí pessoal, tudo certo? Tem uma pergunta que a gente recebe muito aqui no Pesca Fácil, que é a seguinte. Hermano, eu tenho o costume de pescar em rio, em lago, embarcado e estou indo passar as férias na praia, por exemplo. E eu queria saber se eu posso utilizar as minhas varas de pesca no rio, no lago, para pescar na praia justamente. Ou seja, o resumo da pergunta é, posso utilizar qualquer vara para pescar na praia? Boa pergunta, né? É justamente ela que eu vou tentar responder esse vídeo de hoje. Então, já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora! Bom pessoal, essa é uma pergunta que a gente de fato recebe bastante aqui no Pesca Fácil. Se dá para utilizar qualquer vara na pesca de praia? Eu tenho aqui, por exemplo, um caniço da Trabuco, a Andrômeda Sunseeker, voltada para a pesca de praia mesmo. Um caniço de três partes, está aqui as três partes, com 4,20 metros de comprimento. Deixa eu até alinhar aqui para ficar bonitinho, só porque eu sou perfeccionista. Pronto, está aí, a Andrômeda Sunseeker. Um caniço que é voltado realmente para a pesca de praia. E eu tenho aqui também um caniço que eu utilizava muito para pesca com isca artificial, para pescar traíra, para pescaria em lagos, em rios. E o pessoal me pergunta muito, tá, e aí, irmão, qual a diferença? Posso usar qualquer uma das duas na pesca de praia ou essa aqui não dá para utilizar? Vamos lá, gente, começar a explicar, portanto. Primeiro de tudo, né, pessoal? Por que a gente utiliza varas tão grandes na pesca de praia? Porque na pesca de praia, muitas vezes, a gente precisa vencer a arrebentação, passar as ondas, precisa de arremessos muito longos. E para isso, para conseguir esses arremessos distantes, a gente precisa de duas coisas. Chumbos relativamente pesados, para conseguir vencer essa distância. Se for um chumbinho muito leve, você não vai conseguir chegar na distância que você precisa. E, logicamente, também o efeito alavanca que a gente faz na hora de arremessar. O movimento mesmo do arremesso que a gente faz. Quanto maior for o caniço, até um certo limite. Não é infinito isso, não acho que com uma vara de 10 metros você vai atingir a maior distância do mundo. Mas, um efeito alavanca maior, a gente consegue, justamente, atingir distâncias um pouco maiores. Claro que tem muita coisa que vai interferir aí, né, gente? Se é uma vara de ação mais rápida, ou seja, uma vara mais dura. Se é uma vara de ação mais lenta, ou seja, uma vara um pouco mais mole, mais molengona, que o pessoal fala, né? Tudo isso vai influenciar. Mas, resumindo muito, uma vara mais comprida, 3,90m, 3,60m, 4,20m, 4,50m, vai te possibilitar arremessos um pouco mais longos. E, além de tudo, são varas, sim, que tendem a ser um pouco mais rígidas, geralmente. E nos possibilitam esses arremessos um pouco mais longos. E esse é um dos grandes motivos que a gente utiliza as varas específicas para a pesca de praia. Tem alguns elementos a mais que eu ainda vou abordar aqui. Deixa eu só primeiro guardar ela aqui rapidinho. Mas a grande questão é a seguinte. Existem outros elementos que nos fazem também utilizar varas um pouco mais longas, específicas para a pesca de praia. Mas a pergunta é... Tá, irmão, eu entendi. Tem vara específica para a pesca de praia, tem vara específica para outras finalidades. Posso ou não posso utilizar uma varinha comum de pesca em rio para a pesca de praia? Sim. Com limitações. Vou explicar o porquê. Como eu disse, com uma vara que nem essa aqui, essa aqui tem, deixa eu ver... Duas seções. 1,65m de comprimento. Deixa eu pôr ela aqui no chão. Eu tenho 1,92m. Então tá aqui, ó. 1,65m de comprimento. Não é uma vara realmente comprida como as que a gente utiliza na pesca de praia. E só nisso, a gente já vai perder distância de arremesso. Ou seja, vencer a arrebentação com uma varinha que nem essa aqui, em uma praia rasa, uma praia que tem ondas que vão lá fora. Esquece. Isso não vai acontecer. Além de tudo, ó, uma vara de fibra de vidro. E é uma vara mais flexível, mais mole, mais molengona mesmo. Ó a ponteira dela aqui, ó. Ela é mais flexível. Então, também perdemos distância de arremesso com isso. Mas, entretanto, é uma vara que vai permitir uma boa sensibilidade na batida do peixe. É uma vara que, se você fizer uma pescaria mais curta, ela vai ser confortável por ser extremamente leve. Então, a resposta é sim. Você pode utilizar, sim, a sua vara comum que você usa para pescar em rio, em lago, embarcado, na sua pesca de praia. Mas você vai ter algumas limitações. Aí eu recomendo o quê? Que você escolha, por exemplo, muito bem o tipo de praia que você vai pescar. Se você pegar uma praia de Bahia, aquelas praias que parecem uma lagoa, que não tem onda, geralmente já tem peixe ali nos 10, 20, 30, 40, 50 metros. Você não precisa de arremessos muito mais longos do que isso. Então, uma varinha que nem essa aqui vai conseguir chegar nessa distância. Então, se for uma pescaria mais de beira, você consegue, sim, utilizar a sua vara normalmente. Mesma coisa para o peso da chumbada. Para atingir distâncias aí como 130, 140, 150 metros, 170, 190 metros, A gente precisa de varas que, além de compridas, sejam também mais duras, de ação mais rápida. Essa aqui é uma vara de ação mais lenta e que comporta menos chumbo. Essas varas que a gente utiliza na pesca de praia, elas já vêm com o casting pensado para isso. Para arremessar chumbos mais pesados. Ou seja, chumbos de 80, 100, 110, 120, 150 gramas, 170 gramas, quem sabe. Tem varas aí que tem casting máximo de 300, 350 gramas. Que eu não aconselho que vocês utilizem nunca o casting máximo da vara. A chance de você quebrar o seu equipamento é grande. Mas ainda assim que, mesmo que você não utilize 300 gramas, vai utilizar ali 150, 160 gramas. Já é um peso de chumbo bem considerável para você fazer o seu arremesso. E você pode utilizar nesses caniços. Se você tentar colocar um chumbo de 150 gramas num canicinho desse aqui para fazer um arremesso. Não vai funcionar bem, né gente? Nem para recolher. Você vai tentar recolher, a vara vai se arcar inteira. Você não vai sentir trabalho do peixe coisíssima nenhuma. Vai ser uma dificuldade da sua pescaria. Mas, se você embarcar nessa proposta, por exemplo, de realizar uma pescaria de beira. E colocar um chumbinho ali de 40 gramas, 30 gramas, 50 gramas. Por que não? Aí pode passar a funcionar. Até mesmo uma varinha que não é feita para a pesca de praia. Pode funcionar. Não é um impedimento. Eu costumo dizer que o melhor equipamento é aquele que você consegue comprar. Que está dentro do seu orçamento. Aí você está indo passar uma semana na praia. Você mora longe do litoral. Num estado, às vezes, que nem tem mar. Compensa, por acaso, você comprar um equipamento que às vezes vai ser caro e tudo mais. Para fazer uma, duas pescarias? Às vezes não. Às vezes você está fazendo só uma passagem rápida por ali. Mas não quer deixar de dar uma pescadinha? Utiliza o equipamento que você já tem. Ou então você está começando na pesca de praia. Não sabe ainda se vai se encantar pelo esporte, se vai gostar, se vai se adaptar, se não vai. Já tem um equipamentozinho parado em casa? Experimenta levar ele para a praia. Vê como é que você se sente, se você curte pescar na praia. E aí, com o passar do tempo, você vai pegando o gosto e vai adquirindo mais equipamentos. Equipamentos que sejam específicos. Voltados para a pesca de praia. Tem um outro fator que eu julgo muito importante você avaliar antes de colocar a sua varinha de pesca em rio, de pesca em lago, de pesca em barco, na praia. Que é o quê? A marinização dos seus componentes. Os passadores que a gente tem, vou usar novamente aqui o exemplo da Andrômeda Sunseeker, tá? Ela é uma vara já montada com passadores do tipo Lowrider. Tá aqui, ó. Passadores do tipo Lowrider. E todos eles são passadores da Sea Guide marinizados. Ou seja, eles já têm um tratamento específico anticorrosivo. Ele é feito, esse tratamento, para que essa vara aguente a água salgada. A água do mar. Quem não tá acostumado, muitas vezes, a pescar na praia, nunca viu o mar, mora no estado que não tem mar, não faz ideia do quanto o salitre, que é o sal, basicamente. Os resíduos de sal que ficam da água do mar no seu equipamento, o quanto o salitre pode ser corrosivo. Se você bobear, é no caminho da praia até sua casa, já tá começando a enferrujar. De tão agressivo que é o salitre. Então, preste muita atenção, se você gosta do seu equipamento, cuida muito dele, tem aquele cuidado todo especial, preste muita atenção se os seus passadores, por exemplo, são marinizados. Se são de um material que não vai enferrujar. Se não, tome muito cuidado, pois o risco de você danificar o seu equipamento, mesmo com uma única pescaria, é muito grande. Então, se o seu equipamento tiver ali passadores que sejam marinizados, por exemplo, ótimo, show de bola. Ah, irmão, quer dizer então que se os passadores da minha vara que eu uso no rio, lá perto de casa, não forem marinizados, é melhor eu nem ir. Não, calma aí. Existem maneiras que você pode contornar esse problema. Leva uma garrafinha de água doce, terminou a pescaria? Passa bem água ali, esfrega um pouco para tirar o excesso de sal, tirar aquele salitre, e quando chegar em casa, imediatamente lava o seu equipamento. Ou então, tá aqui ó, um nanovic. Ele é um anticorrosivo, antiferrugem. Terminou a pescaria? Primeira coisa, vai lá e dá um sprayzinho de nanovic no seu equipamento, principalmente nas partes que podem enferrujar, que é especialmente os passadores e também o real seat, aqui onde você coloca o seu molinete. Eles podem enferrujar, então passa um produto que seja antiferrugem, ou então lava com bastante água doce, leva uma garrafa, uma garrafa pet de casa, passa uma água doce para garantir que você vai tirar o excesso de salitre que está no seu equipamento. Assim você garante a durabilidade dele, mesmo que não seja um equipamento marinizado. Mas, gente, esse vídeo é curtinho, o resumo é isso. Pode utilizar qualquer vara? Pode. O mais importante é que você vá para a praia, vá pescar, vá se divertir. Com o tempo, se você tomar gosto, quiser passar a pescar mais frequentemente na praia, aí você adquire equipamentos, os equipamentos que são específicos para a pesca de praia, por exemplo, vai comprando com o tempo, não precisa de pressa, não precisa fazer um grande investimento logo de cara no esporte que você nem conhece. Você pode sim utilizar os equipamentos com esses cuidados que eu falei. cuidar com o peso do chumbo para não exceder a capacidade da sua varinha de pesca. De repente, uma vara que é feita para arremessar a escatificial, algumas graminhas ali, você coloca, ao invés das 10 gramas de uma escatificial, você coloca ali 100 gramas de uma chumbada. Não vai funcionar, vai dar problema. Você pode quebrar seu equipamento. chumbos mais leves, 30 gramas, 40 gramas, 50 graminhas no máximo, vai aguentar. Não tenta forçar demais o arremesso, porque você não vai conseguir vencer a arrementação com uma vara de 1,65m, uma vara de 2,40m. Você não vai conseguir arremessar mais de 100 metros com isso. Então, não faça essa a sua proposta. Ai, mano, aqui onde eu estou pretendendo ir, eu ouvi dizer que é uma praia de tombo. Opa, a praia de tombo, uma praia que logo no comecinho já tem uma grande profundidade. Então, de repente, você pode conseguir realizar, mesmo com equipamento menor, uma pescaria numa praia de tombo também. Ai, mano, eu vou lá numa praia rasa. Eu vi aquele seu vídeo que tem aí no canal sobre como identificar lagamares, as valas. Ótimo! Muitas vezes, nas valas, mesmo na beirinha, você já encontra papaterra, encontra carapicu em arremessos de 20, 30 metros. Você consegue chegar nessa distância com uma varinha dessas. O importante é que você vai estar com a linha na água e se divertindo. Lembre-se sempre também, com equipamento desses, balanceie o seu equipamento. Se você já tem um equipamentozinho pra pesca em rio, você deve ter um molinete que seja compatível, seja leve o suficiente pra essa vara, porque não adiantaria nada você colocar uma varinha de 1,65m, que pesa 100g, e colocar um molinete tamanho 8000, que pesa 500g. Não faz sentido, né? Então, um equipamento que seja compatível com o tamanho da varinha que você vai utilizar, mas não deixe de colocar a linha na água, não deixe de fazer a sua pescaria. E como eu disse, experimente, teste, adapte seu material pra linhas mais leves, anzóis menores também, porque na beira você muitas vezes não vai encontrar peixes tão grandes assim, então pra você não sair frustrado, já que seus arremessos não vão ser tão longos como uma varinha dessas, coloca um anzolzinho menorzinho, uma isca pequena, um chumbo leve, e assim você consegue realizar a sua pescaria. E com o tempo, você adquire, quem sabe uma vara de três partes, uma andrômeda que nem essa, uma canchinha, por que não, né? Aí sim, um equipamento que seja voltado para a pesca de praia, e você vai passar a aumentar a distância dos seus arremessos, vai passar a aumentar a percepção sobre quando o peixe tá batendo, tudo isso influencia. Mas, em resumo, em suma, sim, você pode utilizar o seu equipamento de pesca em rio e em lago na pesca de praia, desde que você entenda que você não vai vencer a arrementação, que você vai ter que fazer uma pescaria mais de beira, que você encontre uma praia adequada pra isso, ou um local que permita essa pescaria de beira, e um cuidado adicional, tá gente? As varas mais longas, quando você coloca ela na espera, a vara tem, sei lá, 4 metros e 20 de altura, mais um pedacinho da espera ali, ela vai ficar 4 metros e 50, 4 metros e 70 de altura a sua linha de pesca. Com uma vara de 1 metro e 65, você vai reguí-la um pouquinho, ela vai chegar talvez nos 2 metros de altura, 2 metros e 20, enquanto estiver na espera. Se você estiver muito longe da praia, do mar, perdão, muito longe do mar, muito pra cima da praia, e tiver gente caminhando na beira, cuidado, que essas pessoas podem bater com a cabeça na sua linha, podem se machucar na sua linha. Então, monte seu equipamento mais pertinho da beira da praia, pra ninguém passar na frente, tente deixar o máximo elevado possível, alerte as pessoas que estejam passando, pra não causar nenhum acidente, logicamente também. Isso é uma outra proposta, né, das varas mais longas, de deixar a linha mais elevada, não só por conta das pessoas, por conta de sargaço, de sujeira que vem ali na beira da praia, você escapar um pouco de tudo isso. Mas, isso é assunto pra outro vídeo, né gente? Mas, em resumo, então, não deixe de pescar, só porque o seu equipamento não é necessariamente voltado para a pesca de praia. Tome esses cuidados com o peso da chumbada que você vai utilizar, com o tipo de praia que você vai pescar e o cuidado com o seu próprio equipamento, passar uma água doce ou um produto antiferrugem, por exemplo, após a sua pescaria, caso o seu material não seja marinizado. Se ele for melhor, não quer dizer que você não vai ter que tomar cuidado, tem que tomar também. Mas, já facilita um pouquinho também. E é isso aí, pessoal. O que vale é linha na água, é experimentar. E quanto você toma gosto pela pescaria, pode ter certeza, eu sei disso. Você vai se encantar, você vai se encantar e você vai acabar naturalmente adquirindo mais equipamentos que sejam voltados para a pesca de praia e que você vai querer continuar praticando esse esporte maravilhoso. Mas, não deixe de começar por conta dessa limitação, tá certo? E é isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. É um vídeo bastante simples, bastante direto aí, curtinho, por sinal, mas que trouxe aí a resposta para uma dúvida que muita gente manda aqui no Pesca Fácil. Se você já faz parte do nosso clube de assinante, ainda não, então clica no botão aqui embaixo, seja membro. Ali você encontra diversos pacotes com ofertas exclusivas para você, com benefícios exclusivos, com vídeos exclusivos para você aproveitar e mostrar que você é um grande apoiador aqui do Pesca Fácil, tá certo? E eu vou ficando por aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e ótimas pescarias!